E aí galera do mundo e os vasos, estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui é daquele vaso ventinamita que eles vão pintar e laquear, fazer um meio laqueado. Nem laquear mesmo é, porque eles vão usar esmalte e verniz laqueado. Espero que vocês acompanhem o vídeo, assistam o vídeo até o final para poder entender legalzinho como vai ser o processo. E não esqueça, deixa o like para ajudar aí, porque já está muito difícil aí, o YouTube não divulga, então os vídeos não vão. E também não teve vídeo essa semana aí, porque não estava tudo aqui em casa doente, não deu para editar os vídeos. Peço desculpa para vocês aí, mas estamos de volta aí fazendo os vídeos de novo para o canal aí, para vocês que curtem aí nosso canal. E se vocês quiserem aí, tiver um vaso, algum outro tipo de enfeite que vocês quiserem que a gente faça no canal, deixe um comentário aí, deixa, pode enviar a mensagem, né, para a gente, e a gente pode fazer para vocês verem, entendeu, esses vasos. Então, deixa no comentário aí, se vocês quiserem, beleza, aí a gente consegue fazer e postar no canal para vocês também, ok. Então, fica até o final do vídeo aí, vou fazendo aí o vídeo para vocês verem como é que vai ser o processo de laquear. Bem, galera, então, como é que é o processo de laquear, que é usado em muitos, né, em carros, veículos, madeira, pode ser usado em vários materiais, eu vou usar nos vasos ou para cimento aqui. Aqui eu já dei um fundo, né, de massa corrida, né, e vou usar uma lixa 240 para poder tirar o mais grosso, depois vou usar uma lixa 100, 100 não, desculpa, 400, 600 para dar um acabamento que vai finir. Depois que eu fizer isso, eu vou usar, é, fundo laca para poder, é, dar, né, o fundo que vai começar o processo de laquear. Ok, então, o primeiro passo vai ser lixar esse vaso para deixar ele totalmente liso, mas tem que ser liso mesmo, E depois o processo tem que ficar igual do, dos vasos de tinamita mesmo, que é aquele processo de, que é do, não é, não é verniz, que é a própria cerâmica, né, Então tem que ficar bem brilhoso e bem espelhado. Ok, então segue no vídeo aí. Então, galera, aqui, ó, estou começando a passar o primer, né, que é o fundo que se dá nas coisas, né, Ele que vai mostrar todos os defeitos do vaso para eu poder passar uma outra mão depois de uma massa plástica Para poder chegar no laqueado, beleza? Então, cada parte que eu for fazendo, eu mostro para vocês, né, o que que eu estou passando aqui. Vou até pegar ali para vocês verem qual que são os produtos, para vocês acompanharem, se vocês quiserem fazer em casa, E aí vocês compram, né, parecido, a mesma marca, as marcas, qualquer que seja, o mesmo produto, beleza? Esse é um pouquinho trabalhoso, é aquela coisa, né, quer deixar o vaso bonito, show de bola, dá trabalho um pouquinho, né? Então, não que seja difícil, mas dá trabalho. Beleza? Então, vou terminar e já mostro para vocês os produtos que eu estou passando aqui. Isso aqui seca logo. Galera, estamos de volta, né, para deixar me secar um pouquinho, porque vocês viram que eu pintei com o primer, né? E agora, o que que eu vou fazer? Agora nós vamos colocar a massa plástica. Antes disso, eu vou mostrar para vocês quais são os produtos que eu usei. Ah, eu usei, então, sei, isso aqui, ó, dá para vocês verem, é um primer, ultra, primer, universal, né, dá para vocês verem aí, não sei se... Um thinner para primer, né, que é para laca, primer, tem que ser um thinner PU, pode ser com o outro que também dê também, né? E agora eu vou usar a massa plástica, não sei lá, não estou indicando marca, mas estou usando a massa plástica. Então, eu vou passar aqui para vocês verem, porque agora que sim que vem o preparo de eu tampar, né, as imperfeições, vocês dá para vocês verem aí, ó. Esse primer, ele puxa as imperfeições do vaso, ó, tudo que é... estava tão lisinho, ó, parece lisinho. Então, que vai ficar totalmente um vídeo depois, ó. Então, eu vou tapar essas aqui, eu espero conseguir fazer no vaso, né, porque o vaso também, agora, para a minha novidade, eu faço isso em madeira, faço isso no metal, mas no vaso é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu acho que vai ficar muito legal. Olha, então, eu vou fazer aqui agora a parte de fundo, depois que eu começar a lixar isso aqui, eu vou virar o vaso e vou fazer as partes de cima da borda do vaso para ficar certo, porque é que não vou mexer mais no fundo dele. Ok? Então, segue no vídeo aí que eu vou fazer essa... passar a massa. Vou passar a massa. E aí, pessoal, aqui, ó, continuando, né, vocês veem que já está bem liso, né, o vaso. Só deixei alguns detalhes, né, que a gente tem que ficar sempre colocando massa aqui, nisso aqui, para até tampar e deixar bem lisinho. Não vai ficar 100%, porque, né, eu estou tendo meio sem tempo aqui, estou fazendo coisas nas pressas, mas para vocês verem aqui, ó, é só lixar cada vez, né, começa com uma lixa 100, né, depois, depois passa uma lixa 180, depois vai com uma 300, 400, né, daí até chegar numa 600. Então, se eu tirar o grosso, né, vou fazer aqui, ó, nessa parte que eu passei, quando você passa, eu tiro o grosso. O grosso, ó, ele fica lisinho. Então, mais de chato. 240, ó. Você pode usar o que vocês quiserem. Se você tomar muito cuidado, que ele sai buraco, né, se você estiver passando, assim, agar, para alinhar. É que o vaso, né, uma dica para vocês, o vaso, ele tem umas imperfeições. Se você for tampar tudo de massa, as imperfeições do vaso, tem que fazer um vaso bem legalzinho, bem concentrado, bem, bem feitinho, né. Como esse aqui eu fiz, até ainda deu uns problemas nele, né, então, como foi o primeiro, tudo é o primeiro, o primeiro sempre é uma encrenca. Mas ele, apesar de ter ficado bom, mas, foi o primeiro vaso que eu fiz, né. Então, você procurar deixar bem, bem acabado, bem retinho, né, a superfície do vaso, para poder, ele encaixar mesmo, para ficar legalzinho, quando você passar essa massa cinza, né, e essa branca aqui, para dar acabamento. Daí, se eu for passar, vou acabar de deixar aqui para vocês verem, aí vou passar uma mão dessa massa cinza de novo, você vai ver como fica lisinho, beleza, segue aí, para não ficar longo. Aqui em cima, gente, aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer, deixar bem acabado, em cima, aqui vocês podem deixar também, né, eu vou deixar mais ou menos, que como é, é para mim aqui, eu não vou me preocupar muito com isso aí, não. Mas, quem for vender, quer deixar bem acabado, nem precisa, o pessoal não faz acabamento no fundo, mas, deixa branco. Mas, quem quiser, é só fazer o acabamento. Então, galera, o que ainda vamos passar agora é uma tinta azul, né, meio azulada, nesse fundo aqui, ó, para poder ele ficar da cor do vaso, betinamita. Bem, galera, então aqui, ó, nós finaliza o vaso, passando verniz automotivo no vaso, né, que esse verniz aqui é um verniz que... Ele fica bem duro, né, é anti-risco, e ele fica bem brilhoso, como vocês podem ver aqui, né, ele fica bem acabado, né, apesar de eu não estar 100% do vaso, né, porque eu fiz meio que na pressa, mas ele ficou muito legal, foi muito bonito, né. E ficou de perto, assim, mais perto, como eu mostravam a vocês ainda, ele fica bem parecido com o originário, parece uma cerâmica, entendeu? Não fica arriscado, que nem os vasos ficam, né, fica só um pouco, porque eu não terminei ele 100%. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, para ajudar, se inscrevam no canal aí, ó, tá? Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário, tá? Beleza? Até o próximo vídeo aí.